Polícia militar apreendeu ontem à noite munições de vários calibres, entre elas de fuzis 7.62 e 5.56, além de uma balança de precisão e plásticos para embalagem. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito. Ele não informou a procedência dos materiais apreendidos. Fomos para a casa dele para fazer uma diligência, né, para pegar a documentação dele. A mãe dele nos atendeu e autorizou a entrada e acompanhou as buscas, né. No quarto dele foi encontrado uma bolsa com várias munições de fuzil, de revólver, pistola. Ele falou que é tudo dele, mas ele não fala nada, o porquê, de onde vem, para onde que vai.